Abertura Disomir Big Maia Juan Brini Vem Juan Não dá Passou a bola do Liza 2 a 1 no bacão Juan Vem, 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 vem Deu pra mim Boa Sim, senhor Boa Três, cinco, Vini e Juan Vini, charca-taque Seis, três, Vini e Juan Juan no saque Indija Niki, levanta Indija Porrada e Vini Quatro, meia Quatro, meia Saque de Niki Sacou e Vini Juan levanta Shark de Vini Pegou Dija Vem ela Deu defesa Vai voltar Niki defendeu Dija, passou de segunda Cinco, meia Vini Pegou Vini Levanta Juan Vini No pego Dija O sapo que a serra ligou Niki Pegou Niki Vini Vini Lá no fundo Niki Não precisa da manigure Sobine Boa, Bine E gol Fique E já Sacodinha Você não vale nada, Batata Oh, velho Oh, velho Bola fora Partiu Juan Nick Dija, Nick, Nick 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 Dija ao B Nick Maia Dija Mais um do Nick Dija lá no fundão E aí Ela volta de segunda Nick, Dija Nick, o Bingo Bine Rapaz Concentra Respira Já saca Nick Passou O avião Boa Nick Dija Nick Maia Crack Toda hora Nick Maia Boa Bala no fundo Bala fora Encosta 10-11 10-11 Alguma unha aí, André, ainda Estou paralelo Acabou? Bine Bala no fundão Nick Maia Nick Maia Nick Maia Bine Boa Bine, Bine, Bine Não cai Não cai E já voltou E já voltou Bine Levanta Rua Chama Bine Vamos juntos Tomo retado Bine Nick Maia Nick Maia Juan E aí, Bine Domingo Por favor 13-10 Bine Juan Tem muita mulher Tem muita mulher aí Vem, Nick Isso Respira, Bine Nick Nick, Nick, Nick Nick, Nick Juan Vai precisar Vai arrancar mais ainda Dija Ah, moleque Vai pro saque Juan Vini Juan Nick Maia Dija Dija Lá no fundo Lá no fundo Boa Lá no fundo Meu pé Ele sinta 12-15 Quebrou Juan Vini Dija Nick Chama Dija Dija vem Já vi 13-15 Concentratíssimo Vini Juan Dija Lá no fundo A cobertura do Juan Deu certo Juan Dija Nick De segunda Juan Vini Voltou Dija Levanta Nick Chama Dija 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 No pé do Juan Já levanta Vini Tá dando risada O periquete Desfazado 16-13 Levanta de que eu mandar Jalmin Vini 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 Vai dar tempo Não vira Vini Concentradíssimo 14-16 Ganhando Vini Vini Já saca Vini Levanta Juan Vini Jalmin 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 Pegou Niki Jalmin Vai voltar Vai voltar Vai voltar Já voltou Juan Vini Juan Niki Vini Niki Niki Autorizado Niki Maia No nome de Janinha Malta Professor Gleison Juan Vini Vini Niki 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 Falando mais alto Niki Vamos pegar, vamos pegar para matar o jogo Olha o que que dá Voltou, Nija Niki Maia Dija o Liii Que avião, hein? Que avião Dija, Niki Maia Dija o Liii Dija o Liii Dija o Liii Da santa ele vai Dijo o Liii, virou E Niki Dija o Liii, Niki Maia Dija o Liii, no Pingo Dija o Liii, foi buscar Niki Maia, Dija o Liii, no fundão Vamos agora, tá pronta Niki, Niki Dija o Liii, Niki Maia Niki Maia Niki, Niki Maia Pegou o Liii, pegou, pegou Pegou o Liii, lá no fundo Mini, Juan Mini Maia Munique, pegou mais uma Dija o Liii Olha o Liii, olha o Liii Olha o Liii, olha o Liii Lois No Liii Niki E Zorbe Niki Niki, Niki Niki 95 Niki, Niki Vini rice o Liii vim Juan Vinor Passou Voltou Ela lutou Vai voltar Juan Pegou Niki Maia Zorbe Ni Ni Niki Juan Resse o Liii over Lady A garota pra joelha, a garota pra joelha, a garota tá morta Partiu Nick, com apoio da torcida, com apoio da torcida Nick Maia, concentrado, mais concentrado do que nunca Nick, Vini, Juan, Vini, lá no fundo A partir do saque, Vini, respira, da saque a Vini Nick Maia, Djalmin de segunda, lá no fundão Juan, Vini, Juan, eu, Nick, Djalmin O que foi isso aí, meu Deus? Nija, Nick Maia, Vini, Juan, Vini, de segunda Djalmin também de segunda Pegou Juan, passou, vem Nick, vem Nija, passou Não, vem de novo, Juan, Nick Se empastar, vai a dor de novo Daqui a pouquinho, ouvir o bastão, batata o Matheus Vini, Juan, Vini, 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 Bija, Nick Maia, Djalmin Aplausos!